Ora bem, bom dia, ora viva meus amigos, bem-vindo à vida de um camionista, o nome é Darpool e aqui estamos nós, como devem ter visto no último episódio, no último episódio, ai ai, não se esqueçam de subscrever, dar o like, partilhar e depois escrever nos comentários, ok, foi a parte que mais gostaram, que menos gostaram, mais a querem ver. Eu tento mostrar o dia-a-dia da minha vida como camionista internacional na Europa, então, estamos aqui a Madrid, já estamos vazios, segundo dia a Madrid, primeiro dia descarregamos o primeiro cliente, agora hoje descarregamos o segundo, demorou um tempo do Caracens ali para descargar, são 10h50, demoraram muito tempo, estive ali desde as 6h30, às vezes é assim, vamos agora aqui, já carregar, temos uma carga já aqui à nossa espera, e vamos a ver o que é que vai sair a seguir, aqui neste sítio, vamos carregar só uma palete, é meio chato, carregar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas vamos a ver, hoje é sexta-feira, queria ver se tinha horário para chegar a casa, mas com a quantidade de horas que eu perdi ali, já está complicado, está muito complicado, não sei como é que vai sair isto agora, mas, vamos ter fé, tudo há de correr bem, agora vamos lá então, aqui nas zonas industriais aqui de Madrid, mas a gente chega ali ó, o caldo de carga é aqui perto, é do outro lado da Saponte, a gente vai vir à direita, e é já ali, estamos a menos 1km, menos 1km do, onde a gente vai carregar esta palete, é aqui do lado, o que eu vou fazer a seguir, o que eu vou fazer a seguir, não sei, ainda não sei o que é que vou fazer a seguir, se eu estava um bocado, se eu soubesse, não é que um gajo assim orientava-se, mas também, ah, deixa para lá, a dizer o que for, vamos agora, é sexta-feira, não está a chover, não está frio, está a começar a vir a primavera, amém, Parabéns, cliente, é algo, nos desafios, para a nossa direita, tenho que ir aqui à direita, e é nesta avenida, aquilo que eu estive a ver no Google, cliente, é uma coisa pequenita, percebe-me, ser uma, ao menos a frente, aqui na estrada, é uma coisa pequenita, a seguir, há umas bombas de gasolina, acho que é aqui, está aqui, ali à frente, muitas empresas, vamos aqui, e aí, é ali à frente, não é aqui nesta, também, não é para aqui, alguns de aqui, para frente, não sei, pode ser, alguns, para aqui, como é que se chama-se isto? tem alguns aqui, não, eu não estou longe, eu não estou longe, estou bem perto, estão aqui as bombas de gasolina, as bombas de gasolina são estas, uma bomba, uma bomba meio esquisita, não é, nesta passagem, mas está música, é aqui, é isto aqui, está porra, para que ninguém vai entrar aqui, não é? aqui mesmo? será que isto mesmo aqui? já vim, agora aqui estamos, meus amigos, a última carga, esta foi a paleta, que a gente que levou, e agora estamos a carregando o quê? vidro, olha, caralho, estudo de vidro, tem uma grua ali, eu, cara, meto isto aqui, assim, olha só, a carga já está feita, esta é a última peça, não vou mentir, estou um bocado inseguro com esta merda, não gosto muito não, mas faz parte, são dois cavaletes, já meti as cintas aqui, falta agora aqui à frente, e é assim, até já, e é assim, meus amigos, a carga está feita, já estou a puxar o teto, falta puxar este bocado do teto, olha, tanto de vidro, meteu-se assim, meteu-se aquelas cintas ali, para prender o cavalete, ela está à frente, estas madeiras do mar de trás, eu estou a prender, olha, quanto de vidro tem aqui, muito de vidro, nossa, estou cansado até o caralho, ninguém merece, sexta-feira, vamos despachar, a ver se a gente consegue chegar a casa hoje, vamos embora, até já. Então, meus amigos, que já estamos de volta, nascido de Madrid, já estamos carregados, olha que paisagem maravilhosa, estou agora aqui na M50, para ir apanhar lá às seis, ali mais à frente, e a ver se a gente consegue chegar a casa hoje, e é esse o objetivo, olha só que está o dia bonito, os graus, não está feio, estou cansado para caralho, não vejo a hora de chegar a casa, vamos embora, vamos embora, estamos esperando para olhar aquelas montanhas, lá no final, olha que paisagem maravilhosa, está a fazer uma abertura, ali à direita, as montanhas com o neve, estão a ver, olha aí, olha aí, não sei se a câmera consegue captá-las, tem umas montanhas ali à direita, ao fundo tem neve, olha aí, agora dá para ver na câmera, olha aí lá à direita, bonito, bom, bom, é esse o quadro, é esse o quadro, muito bonito, muito forte já. Ah, e o control policial aqui, estava um carro ali à frente e ia batendo, mano, e aquele carro ia batendo, o Mercedes que está aí à frente travou com tudo, meu Deus. Agora não sei o que é este control, ah, deve ser por causa do Cronomano, se creio. Está entendendo, mano? É, eu já estou indo para a procura de alguém. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Tanta gente presa, meu Deus! Tanta gente presa, caraca do céu! Vamos embora, vamos embora! E é assim, meus amigos, mais uma aventura. Ontem cheguei a casa, já era quase uma da manhã. Hoje é sábado, são sete e meia, está a chover para caraca, mas já estou em casa, por isso finalizar aqui essa odisseia, esta viagem desta semana. Desejo-vos a todos um bom fim de semana, eu cheguei são e salvo, pé da minha mulher e do meu filho. Isto é a vista que eu tenho da minha varandazita, aqui, tranquilo. Olha, ali tem uma fonte de água natural ali, quando eu vou encher a água para lá para o caminhão, aqui, olha, está a ver aqui, olha, muito boa, aqui é uma água, parece mentira, dentro da cidade. E até assim, meus amigos, um bom fim de semana a todos, este é a vida de um caminista, meu nome é Dertboom, um bom fim de semana, até para a semana, fui!